E aí, galera, esse cara é o Reverso aqui, mano. Eu passei pra dizer que esse vídeo é uma parte 2 do vídeo que eu fiz recentemente, que era o Subaru, Natanjo e do Rap do Enigma. Passem no link na descrição pra vocês verem a parte 1, onde eu explico minha aula e tal. Então, senão vocês não vão entender nada sobre esse vídeo. Se você não entrar na descrição, entra no meu canal que vai ser o vídeo anterior a esse. É isso, fiquem com o vídeo, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei! Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí 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 Ah, b****, n****, that's that shit I don't like No, Sneak deserves that shit I don't like I'm a bad bitch, you can't kill me I'm a bad bitch, I'm a bad bitch, I'm a bad bitch, I'm a bad bitch I'm a bad bitch, I'm a bad bitch I'm a bad bitch, I'm a bad bitch